A CIDADE NO BRASIL 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 Lá da nossa igreja também A Assembleia de Deus de Almada E era obrigatório ter ela neste trabalho O Léo, o ano passado Na altura que eu estava a gravar o meu trabalho Estava em digressão por Portugal Será que existe competição também Entre cantores e evangélicos? Porque aí fora É a cultura do quanto pior melhor, né? As pessoas estão se destruindo E a competição é violenta E às vezes Um prejudicando o outro Aquela coisa toda No meio evangélico Será que existe isso também? Daqui a pouquinho Os nossos convidados respondem Boa tarde, Anny e Vini Vou falar primeiro com a... Anny A Anny Vocês tem que sentar na ordem, tá? Tudo bem, Anny? Paz do Senhor, Márcia Primeiramente eu quero agradecer A Deus, né? Por essa oportunidade E também a você E quero dar uma boa tarde A esses ouvintes maravilhosos Vini, tudo bem? Boa tarde, Márcia Boa tarde, ouvintes É um prazer enorme estar com vocês Estar aqui com o pastor da Vini Hotel E é uma alegria muito grande Estar aqui novamente na Paz FM Nessa rádio Que é uma benção Então Vocês que, né? Chegaram pequenas E hoje já estão na adolescência Daqui a pouco estarão conosco Em uma entrevista exclusiva Aqui na Paz também Vocês percebem alguma coisa De competição assim? Para as meninas, assim Para as crianças Não tem isso, não? Tem? Ah, eu acho que a gente pode notar Muitas vezes Em algumas pessoas Pode notar a inveja Mas eu acho que competição Não tem tanto Algumas pessoas Mas porque Se nós vamos falar da Palavra de Deus Nós temos que ser unidos Independente de não cantarmos juntos De não cantarmos juntos Nós somos uma dupla Nós temos que ter aquela comunhão Com outros cantores Porque nós estamos juntos Em uma missão só Que é buscar a Palavra de Deus E falar para as outras pessoas E resgatar a vida Para Jesus Tá vendo como elas falam bem Pastor Davi? Já ministram a Palavra de Deus Já, já Então É grande Eu tô surpresa Concorda com a Vini, Anny? Concordo Não tem muita competição, não Tá tranquilo Não, não tem, né? Porque todos nós Estamos fazendo Um único papel Que é conseguir Que é resgatar vidas Para Deus Então, assim Nós temos que trabalhar Em comunhão Trabalhar, não Assim, louvar a Deus Em comunhão Porque esse é o nosso papel Maravilha Davi Neutel Pastor Davi Neutel Existe competição Entre cantores Evangelicos? Se não existisse Diríamos que estávamos a falar com anjos Anjos? Mas como estamos a falar com homens Então sempre há uma competição E eu falo isto porque também Eu sou produtor musical também E estou envolvido muito nessa área E então Tem sempre alguma competiçãozinha Porque somos humanos, não é? E essa competição Quando é colocada De uma forma Boa Diante do Senhor Essa competição Torna-se agradável, não é? Porque queremos atingir mais Queremos fazer melhor Nesta perspectiva A competição é boa E saudável Agora, quando é colocada De outras formas Aí a coisa Não é nada boa, não é? E Deus também não se agrada disso Davi Neuterro ao vivo Na País FM Direto de Portugal Passando por Goiânia A gente fica muito feliz Pela sua presença, meu irmão Que Deus abençoe a sua vida Eu vi o Léo Fonseca falando Sobre a aproximação com cantores A tecnologia tem facilitado muito A vida dos cantores E aproximado, né? Além do Oceano Atlântico Mas Eu imagino que Tem muitas pessoas Que às vezes Tem um sonho de conhecer Davi Neutel Que tem um sonho de conhecer Michael W. Smith Né? Tem gente aqui pertinho Com o sonho de conhecer Anny Vini Eu sei que tem Agora No seu coração Como é que é Esse contato Com os cantores? O senhor diz que é um Cidadão do mundo Que se considera Um cidadão do mundo Tem alguém assim Que você Traz como referência Para a sua vida E que você gostaria De ter mais contato Como é que é isso? Olha, eu Como eu disse Não é? Estou com 20 e poucos anos De ministério Tive a oportunidade De crescer Ao lado De alguns Pais Da adoração Deste movimento De louvor E da adoração Mundial Um deles O Graham Kendrick Ministrei ao lado dele Em muitas conferências Outra grande referência Também a nível do mundo O pastor Chris Blowater É um homem que influenciou Diretamente a minha vida Na área do louvor E da adoração É outro grande compositor Do século XX De Inglaterra também São dois homens lá De Inglaterra Onde nasceu este movimento Este movimento Do louvor E da adoração Há uma disciplina Que eu costumo dar No nosso Seminário teológico E temos uma disciplina Na área do louvor E da adoração Que falamos sobre Restauração do tabernáculo De Davi Que fala muito Sobre este Sobre este ministério E este avivamento Nesta área Começou Em Inglaterra E é um movimento novo Eu tenho dito isto Isto é um movimento Que tem os seus 50, 60 anos Não tem mais Não tem mais Portanto estamos Ainda há muito Para crescermos Nesta área Mas eu Particularmente Tive a oportunidade De crescer ao pé Destes dois homens Que são na realidade Duas pessoas Que depois influenciaram Toda uma outra geração Diretamente Ou indiretamente Vieram a influenciar Até aos dias de hoje Eles influenciam O Azaf Borba É autor da música Entre tantas Da música Pão da Vida Da música Não Alto Preço Alto Preço Alto Preço Que foi o encerramento Do Festival Promessa Em dezembro Do ano passado Com todos os cantores Cantando No festival Lá na Rede Globo Ele tem parceria Do Azaf No seu CD? Essa é uma das novidades Mas eu conto aqui Vai ter agora No próximo trabalho No próximo CD Tem participação De Azaf Tem o Azaf Vamos aproveitar A ida dele Lá em Portugal E vamos estar gravando E mais Vamos ter mais Nosso tempo acabou Meu irmão Eu quero apenas Que você deixe O seu contato O seu e-mail E a gente vai sortear Podem Podem Procurar por mim No Facebook Em Ministério Da Vina Hotel Podem também No Facebook Encontram lá As informações Todas Então No Facebook Ministério Da Vina Hotel David David É D-A-V-I-D Isso Neutel Neutel Com U Com U E L no final E L no final Davi Neutel Deus abençoe sua vida Muito sucesso Um abraço Para toda a sua família Obrigada Anivine Estão mandando beijos Aqui para a Bia Fala aí Isso Eu quero mandar um beijo Para a Bia Que é até a sua filha Que eu soube que ela está doente Eu quero te desejar melhoras E que nós vamos estar orando por você Porque nós gostamos muito de você Bia Um beijo Que lindo Obrigada meninas Deus abençoe Pais meu irmão Que não haja competição entre nós E que nós possamos somar para o reino Deus abençoe Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Obrigado.